Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e toque de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez vim trazer duas gameplays de Survivor pra vocês, tá bom? Com uma build bem peculiar, que no caso é essa aqui, tá bom? É a build basicamente 100% escape build, mano, meu amigo. Impossível você não fugir usando essa build, tá ligado? Tipo, óbvio, depende da situação. Se você entrar numa situação lá, é impossível você não fugir. E foi isso que aconteceu, foi isso que eu mostrei pra vocês e basicamente eu tenho um Deliverance ali pra eu conseguir pular do gancho sozinho. Esse perk ativa depois que eu salvo alguém safe do gancho e aí esse perk ativa. Tenho o DS pra depois que eu pular do gancho, o DS vai ativar por um minuto, caso o killer me derrube e me pegue. Eu ativo o DS, dou uma facada nele e pulo do colo dele. Ali também tá o Unbreakable pra eu poder levantar sozinho do chão. Caso eu pule do gancho na cara do killer e ele me derrube, me deixe no chão, se ele me pegar eu tenho o DS. Se ele não me pegar eu tenho o Breakable e eu levanto sozinho. E também tem o Soul Guard pra quando eu levantar sozinho, o killer me bater e eu não vou cair. Tá ligado? Porque é isso, mano. Então, mano, como é que o killer vai te matar assim, velho? Se ele te deixar no chão, tu foge. Se ele te pegar, tu foge. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mano. E aqui eu vou com lanterninha roxa porque, né, não tem coisa mais deliciosa nesse jogo do que usar uma lanterninha com esses dois alunos aí maravilhosos, mano. Bora pra partida! Ok, bora lá! Bora lá, velho. Mapeinha delicioso, mano. Que beleza, velho. Só bora. Ih, caralho, já é um blito de bobeira, mano. O blito de bobeira. Será que ele vira em mim? Será que ele vira em mim? Não, ele não vai virar em mim, não. Ah, vou fazer o gerador então, velho. Vou fazer o gerador, mano. Não tô nem aí pra esse cara, velho. Bora fazer essa pamba, amiguinha. O cara não vai vir em mim agora, velho? Eu não posso pegar a primeira chase, tá ligado? Eu não posso pegar a primeira chase. Eu tenho que deixar alguém ser enganchado no primeiro que eu, pra poder salvar, habilitar meu deliverance. Depois que eu habilito meu deliverance daí, daí é só festa. Depois eu posso fazer o que eu quiser, mano. Só bora. Mas se fosse o primeiro gen, eu vou tentar correr lá pra salvar a menina de alguma forma. Tudo bem que eu preciso que ela seja enganchada. Porém, uma hora alguém vai ser enganchado. Só não pode ser eu. Só não pode ser eu, tá ligado? E é isso, mano. Só bora. Vou ficar por aqui tranquilo, só olhando, fazendo gen enquanto isso, pra não ser inútil. Agora ela cai. Nossa, pior que ele errou. Era pra ele ter dado o poder e depois o hit, só que ele deu mole, velho. Ok, ok. E caralho, e caralho. Não esperava, não esperava. Será que ele vai me ver aqui, ó? Será que ele vai pegar pra minha frente? Nossa, não deu, não deu. Ele pegou um pouquinho de lado. Isso é meio triste, tá? Não pode deixar ele me ver. Vou correr pra cá. Não me vê, não me vê, não me vê. Ah, ele me viu, droga, não adianta. Nossa senhora, velho. Que tenso, mano. Ele é tenso demais enfrentar esse killer, velho. Ele vem do nada, irmão. Ok, pula essa pena, pelo amor de Deus. Tá, ele vai voltar agora. Beleza, pula de novo. Nice, ele saiu de mim. Já salvaram a mina, tá? Não consegui salvar porque eu fui burro. Eu fiquei ali na frente, tá ligado? Não era pra ter feito isso, velho. Eu sou uma lenda. Era pra ter me escondido. Eu tentei me esconder, mas não deu tempo, velho. Triste vida. Eita, caralho. Já derrubou ela de novo. Eu vou ficar aqui atrás da fogueira. Beleza, bateu na fenga ali. Eu tô aqui. Ele não vai me ver aqui. Não vai me ver. Ai, caralho. Ele foi na mina, velho. Meu Deus, ó. Deu dead hard, mano. Será que ele vai ficar nela? Vou curar essa mina aqui então, velho. Coitada. Ih, não dá tempo de curar não se ele voltar aqui, hein. Ah, ele pegou. Vamos curar ela então. Caralho, velho. Que bosta. A mina foi dar mole ali. Era só ter corrido, velho. Ela não ia cair. Eu ia tentar salvar isso aqui na lanterna. Ia dar bom, talvez, velho. É, mano. Não vai dar pra curar essa mina, não. Se eu ficar aqui, será que ele me vê? Toma então, amiguinho. Toma então. Perfeito. Ah, a Maggie vai salvar. Caralho, pemba. Eu só quero salvar alguém do gancho. Eu não posso cair. De jeito nenhum eu posso cair, velho. Ô, caralho, viu? Vou cortar por aqui. Ele não vai ver meu arrasto por enquanto. Ele pegou a mina. Será que ele vai pegar ela? Não, acho que ele vai voltar. Ele vai pegar essa mina aqui. Talvez ele vá na Maggie agora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Cura essa mina rápido. Aí, tá suave, tá suave. Agora, eu tenho que salvar essa Maggie. Ah, ele me viu. Que bosta, ele me viu. Ai, velho, que bosta. Não, eu não posso cair nem ferrando, velho. Eu não posso cair nem ferrando, velho. Nem ferrando eu posso cair. Tá, calma. Ai, caralho. Ele vai vir em mim, mano. Não vem em mim, não. Ai, ferrou. Nossa, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Cara, eu não posso cair de forma alguma eu posso cair, velho. Meu Deus, eu vou ter que dropar a check, mano. Senão eu vou morrer. Beleza. Tá, ele vazou, ele vazou. Tá, tá. Tamo bem, tamo bem. Meu Deus. Calma, eu vou ficar tranquilo, mas eu preciso salvar alguém primeiro. Antes de ficar... Ai, meu Deus, não volta em mim, não, miguinho. Por favor. Bora, bora, bora. Vou salvar a mina. Ah, mano, já salvaram ela. Que isso, velho. Para de salvar, irmão. Deixa eu salvar alguém, velho. Eu só quero salvar alguém, mano. Ô, caralho. Ué, ele não voltou aqui, não? Coisa estranha, velho. Ele não voltar aqui. Não faz nenhum sentido ele não voltar aqui, mano. What the hell, velho? O cara é uma lenda. Beleza, beleza, mano. Curamos aqui. Caralho, eu permaneço sem salvar ninguém. Pelo menos eu não fui para o gancho. Isso é bom. Eu só não posso ir para o gancho, velho. Ih, caralho. Ih, caralho. Não, velho. Eu achei que ele fosse olhar. Eu achei que ele fosse olhar, mano. Achei que ele fosse averiguar se... Calma. Está tudo bem. Eu preciso do save dela. Preciso do save dela. Preciso do save dela. Eu que vou salvar essa mina. Eu salvo, eu salvo. Eu salvo e tomo hit por ela. Vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza. Ele só não pode pegar ela agora. Daí eu vou estar safe. Não derruba ela, não derruba ela, não derruba ela. Não derruba ela. Meu Deus, ele errou. Nice, nice. Estamos bem, estamos bem, estamos bem. Meu Deus, velho. Meu Deus, ele errou ela. Tomou dead ride na cara. Nice, perfeito. Agora eu vou cegar ele aqui. Ele vai vir em mim? Não. Ele vai quebrar a palestra aqui. Eu vou vazar, filho. Meu Deus, tudo bom? Tudo bom, Blito? Tudo bom, velho? Eu só fico olhando se ele é doido, velho. Beleza. Dá-lhe, dá-lhe fast vault. Ele vai ligar o poder agora. Yep. Vou cortar pra cá. Beleza, pula agora. Nossa, se eu vou pra janela direta, eu tinha morrido, hein. Cadê ele? Ui. Ele não vai vir em mim, não. Eles têm que acabar o gen agora. Eu tenho um grande plano. Acabou o gen, nice. Eu tenho um grande plano. Eu não posso cair agora ainda. Ainda não posso cair. Então eu preciso ser curado. Ok, a mina morreu no gancho. O cara acabou o gerador. Perfeito. Tá, vamos lá. Vamos lá. É o seguinte. Eu preciso ter uma porta aberta. Sim, aberta, mano. Não é aberta, mas 9-9 pelo menos, tá ligado? Eu vou tentar deixar essa porta 9-9. E vou... Tá, morrer pelo cara, mas ele caiu muito rápido, mano. Calma, ele ainda não morre no gancho. Eu posso me matar por ele, só que ele tinha que cair perto de uma porta, mano. Pra build dar, tipo, 100% certo, tá ligado? Mas eu acho que ainda assim dá pra fazer lá dar certo. Ok, 9-9 após... Ai, cara, ele tá vindo aqui. Não, não, não. Deu bom, deu bom, deu bom. É isso, é isso, tá. Calma, agora eu posso cair. Eu posso cair. Eu posso cair. Eu posso cair por ele. Eu posso cair tranquilo. Nossa, mas aí tu... Aí tu foi humilhado, Blight. Tá suave, tá suave. Eu posso cair, eu posso cair. Eu quero cair. Caraca, tá, tá, tá. Calma, 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 calma. 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 Tá tranquilo, tá tranquilo. Relaxa, relaxa, time. Relaxa, time. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle, time. Eu só preciso que ele me enganche naquele gancho ali. Então tu faz o gancho também. Só que não pode ser um muito longe, não. Tá, 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 tá. Tamo bem, tamo bem. É isso, é isso, é isso. É isso, tá tranquilo. É só eu... Mano, se liga, se liga o que eu vou fazer. Ah, ele vai enganchar pra lá? É, vai complicar. Se for no basement... Tá, não é no basement, pelo menos, tá. Mas calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Confia em mim, confia em mim. Confia em mim, mano. Relaxa. Não tem como eu morrer. Não tem como eu morrer. Impossível. Aqui, ó. Pulei. Toma. Bora, bora. Agora os caras têm que abrir a porta pra mim. Eu vou voar na porta. Vou tentar chegar o mais perto possível dela. Dibrei, perfeito, perfeito. É isso, é isso. Tá tudo certo, tá tudo certo. Bora, 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 bora. Eu posso cair por alguém, eu posso cair por alguém. Eu posso cair por alguém. Tá suave, é isso, é isso. É isso, mano. Tá de boa, não tem como agora eu não fugir. É impossível eu não fugir. É impossível eu não fugir, velho. Tipo, não tem como. Ele fazer nada aqui contra mim. Não tem o que ele fazer, velho. Eu tenho... Se ele me pegar, eu tenho o DS. E se eu levantar, eu tomo o tanco um hit e fujo. É isso, velho. É isso. Acabou. Quer ver? Eu vou indo, eu vou indo, eu vou indo. Aí se eu for acabar o DS, eu for e levanto. Coitado do Blight, mano. Coitado dele, velho. GG, mano. Ok, bora lá, lá. Bora lá, velho. Anota o que eu tô te falando, hein. Eu vou ser enganchado nesse gancho aqui no final. Vou pular na cara do killer e vou fugir por essa porta. Anota. Anota. Pode anotar. Tá anotando? Anotou. Tá bom. Vamos lá. É uma Hunters, eu já ouvi. Eu ouvi que é uma Hunters, mano. Eu talvez puxe, não. Eu não posso puxar a gente nem ferrando. Eu tenho que jogar muito safe. Ela não pode me achar nem ferrando agora. Ah, mano. Eu não posso falar nada, né. Eu não posso falar, né. Tá, ainda bem que eu tomei um M1. Perfeito. Era isso que eu queria. Tomar um M1 pra poder pegar a distância dela agora e ir pra um Lupinzinho melhor, velho. Bora, mano. Eu não posso cair de jeito nenhum. Eu não posso cair de jeito nenhum, mano. Ah, aqui eu caí. Vira, vai. Me dá uma Palette. Me dá uma Palette. Ela me dá uma Palette, mano. Ok, dropa. Pulei. Eu vou ser enganchado nesse gancho aqui no final. Vou pular na cara do Killer e vou fugir por essa porta. Anota. Talvez amanhã. Vamo lá, amiguinha. Vamo lá, amiguinha. Quer brincar? Não desce pro play. O que eu tô falando, irmão? Só joga, só joga aí. Cala a boca, mano. Ela não vai vir em mim, não. Ela vai sim, ela vai sim. Não vai vir em mim, não. Pulei, nice. Pulei rapidão pra não dar a chance de ela conseguir pular. Não consegui me acertar, quer dizer. Agora ela vai descer por ali. Talvez ela dê a volta por aqui, viu? Enquanto isso, eu vou fazer o gen. Quebrou a Palette. Ok. Tá em mim ainda. Só bora, só bora, velho. Só bora, amiguinha. Dropei. Errou. Nice. Perfeito, velho. Dá a volta por aqui. Vou cortar aqui pra direita. Agora eu vou virar a esquerda. Que aqui deve ter algum outro loop muito bom, velho. Tá, beleza. Tem mesmo. Agora eu vou subir aqui, vai. Vou subir, vou contra... Ah, mas aqui não tem escada, não adianta. Ih, caralho. Já era, mano. Já era. Aqui não tem escada. Achei que tinha escada aqui. É, já era. Morri aqui. Bora. Vai levantar o machado. Toma. Beleza, obrigado. Já foram dois, gente. Perfeito. Toma, amiguinha. Beleza, bora. Ela tá vindo em mim ainda, velho. Agora eu acho que eu vou subir aqui, viu? Vou subir aqui nessa pamba, mano. Bora, amiguinha. Nota o day, velho. Uou. Desce. Ai, caralho. Ah. Ó, os caras tão aqui. Os caras tão aqui. Os caras tão aqui esperto, mano. Os caras tão aqui pra me salvar. Ah, eu tenho um breakup e sou o guard. Eu posso levantar, mano. Ok, gerava aqui. Beleza. A ninhazinha tá aqui. Não sei se eu levanto ou se a ninha me cura. Vou ficar 9 e 9 por enquanto, velho. Eu vou levantar e tacar o palito na cara dela. Quer ver? Ai, 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 ai. Agora corre. Agora corre porque agora o objetivo dela sou eu. O objetivo dela sou eu, mano. E é isso, velho. E é isso. Vou tentar até pegar um looping melhorzinho aqui, velho. Esse looping aqui é uma bosta, velho. Vou sair dropando. Pulei. Pulei agora. Agora eu vou pular, agora eu vou pular. Agora eu pulo mesmo. Agora eu pulo de novo. Agora eu pulo. Agora eu vou subir aqui. Agora eu vou subir aqui. Foi uma excelente... Foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Foi uma péssima escolha. Beleza. Eu acho que acabou o machado dela. Desce pra caralho. Corre de mim. Mas agora vaza. Agora vaza. Porque eu saí de uma situação impossível ali, mano. Não tinha como eu sair vivo dali e eu saí, velho. Agora aproveita. Agora aproveita, mano. Meu Deus do céu, velho. Corre demais, mano. Bora. Mais um gerador segurado. Perfeito. Aqui eu vou cair. Aqui é um corredor imenso. Eu acho que ela não tem machado, velho. Se ela não tiver machado, dá pra gente segurar ela, tipo, muito, mano. Pô, não tem pallet aqui. Me dá bloco. Me dá bloco aqui. Ai, ai, ai. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho que eu chegaria na pallet. Porém, ela foi um bloco bom. Foi um bloco importante, velho. Vamos lá, mano. O deliverance não vai dar certo, mas a build já tá dando muito certo, mano. A build até que tá dando muito certo, velho. Ela vazou de mim. Ela vai ficar em mim ainda. Caralho, velho. Eu travei ali, mano. Não era nunca pra eu travar. Beleza. Bora, amiguinha. Bora, amiguinha. Pra ela ficar em mim mesmo, velho. Eu tô fazendo isso pra ela ficar em mim mesmo. Pra ela ficar pita comigo e ficar em mim, mano. Agora eu vou subir aqui. Daí eu vou subir. Daí eu vou descer. Daí eu vou pegar aquela pallet. Tem uma pallet aqui também, muito boa. Beleza. Vou fazer de novo. Vou subir. Vou descer. Daí eu dropo a pallet muito safe, velho. É isso que eu vou fazer, mano. Bora. Beleza. Nossa, não atudei, não atudei, velho. Agora sai daqui. Agora sai daqui, mano. Eu só espero que ela não saia por essa porta. Se ela sair por essa porta, eu morrer. Não, ela tá lá. Nice. Perfeito. Corre, mano. Eu confio no gerador. Eu confio no gerador, velho. Bora, faz o gerador, mano. Agora eu... Ah, nice. Fizeram, fizeram mesmo. Ela vai continuar em mim. Eu vou subir aqui pra comer um tempasso dela agora. Ela vai continuar em mim. Ela tá vindo. Ela tá vindo, Nia. Ela tá vindo, Nia. Ela tá vindo. Me cura aí. Tá vindo. Ela tá vindo mesmo. Ela tá vindo pra caralho, velho. Se eu tivesse com um amigo, eu ia falar assim. Ah, desce correndo. Eu fico aqui. Ela nunca ia saber. Mas tudo bem. Bora, Nia. Bora, Nia. Minha Nia... A Nia é a protetora, velho. Será que eu vou dar a escada com ela? Vou. Bora. Corre pra caralho. Fui pro corner do mapa, velho. Meu Deus do céu. A mina me odeia. A Huntress me odeia, velho. A Huntress me odeia, mano. Eu acho que... Ela vai ficar em mim sim, velho. Vai, corre pra porta. Corre pra porta, velho. Corre pra porta, mano. A porta tá pra cá? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui a porta. Tá aqui a porta. Tá aqui a porta. Vai. Bora. 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 Nossa, GG, mano. GG. Você tá doido, velho. Dessa vez a build não funcionou do Deliverance, mas... Funcionou. O Soul Guard e o Unbreakable perfeitamente, velho. Nice demais, mano. GG. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer a parte 2 aí dessa build. Essa build é muito legal. Trouxe há muito tempo lá aqui pro canal. Decidi trazer de novo. Porque é sempre muito divertido usar, mano. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? E o vídeo vai ser no próximo vídeo. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri